Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR. Estamos de volta falando ao vivo aqui do Palácio do Planalto, onde ocorre neste momento uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, vários ministros e militares sobre a questão do fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil por parte do governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Estão na lista dessa reunião o governador de Roraima, Antônio Deinário e outros integrantes do governo do Estado que participam por meio de videoconferência. Também estão nessa reunião os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Justiça e Segurança Pública, substituto Luiz Pontel, da Defesa, Fernando Azevedo, Otávio Brandelli, ministro interino das Relações Exteriores, Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, o general Floriano Peixoto, da Secretaria Geral da Presidência da República, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional e também o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do GSI e o chefe do Estado maior das Forças Armadas. Lembrando que na manhã de hoje o governo enviou o Boeing 767 da Força Aérea Brasileira carregado de alimentos e de medicamentos para Boa Vista, em Roraima. Esses produtos vão até Pacaraima, que fica ali na fronteira com a Venezuela, vão ficar lá disponíveis para que integrantes do governo, integrantes do país, da Venezuela, façam essa retirada desses produtos, desses alimentos e medicamentos. São aproximadamente 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros. Ainda sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, pela manhã ele recebeu aqui no Palácio do Planalto representantes da Marinha, recebeu também parlamentares, o líder do governo na Câmara, o major Vitor Hugo, ainda o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e por último, ele recebeu um dos diretores de Itaipu Binacional, que foi inclusive nomeado para o cargo ontem. Bom, vamos agora para a pauta econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele participou hoje da posse da presidente do IBGE, Suzana Guerra. Ao falar com os jornalistas após esse evento, Paulo Guedes comentou sobre o Censo 2020. Ele destacou a importância desse levantamento feito pelo IBGE, mas disse que esse questionário, ele deve ser simplificado. Confira. O Censo é importante, nós precisamos tentar avançar. Vamos usar ideias inovadoras, vamos também tentar, pelo amor de Deus, simplificar, porque o Censo de Países Ricos tem 10 perguntas, o Censo Brasileiro tem 150 e o Censo do Burundi tem 360 perguntas. Quem pergunta muito, tinha uma pessoa muito cara a mim que diz o seguinte, ó, quem pergunta quer saber. Se você perguntar demais, você vai acabar descobrindo, coisa que você nem queria saber. Então, eu sugiro o seguinte, sejamos espartanos, façamos a coisa bem compacta, façamos o essencial. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre essa reunião que está sendo realizada aqui no Palácio do Planalto. Continue com a gente na NPR, a TV do Governo Federal.